Como se não bastasse toda desgraça que o Vitória faz o torcedor passar, que o Vitória faz a gente passar, certo? Com todo sofrimento aí acompanhando o time nesses anos aí. Em plena segunda-feira, né, eu tenho que entrar no Twitter e ainda ver uma coisa dessa, bicho. Então assim, vocês sabem, vocês que me conhecem aqui no canal, vocês sabem que eu não gosto muito de me envolver em polêmica porque pra mim é inútil, né, você vai estar sempre discutindo coisas ali que, enfim, não vão levar nada a lugar nenhum mas tem coisas que não dá pra deixar passar, né, direto eu vejo aí alguns comentários sobre mim, sobre algumas postagens e tal e eu deixo passar porque é normal, você vai receber críticas, a gente tá sujeito a isso. Mas tem coisas que a gente tem que vir comentar, infelizmente, não é querendo aí dar palco pra polêmica ou querer ganhar views e likes em cima de polêmica mas tem coisas que a gente tem que comentar, né, e pra sorte ou azar hoje é um dia que eu tô aqui em Aracajives, né, na casa dos meus pais, da minha irmã sem fazer nada, então se eu tivesse de repente, tivesse em Salvador, tivesse trabalhando talvez eu deixasse isso passar, não vou nem falar sobre isso mas hoje é um dia que eu tô sem fazer nada então vamos rebater aí as críticas, né, até porque quando você vai deixando cada vez mais as pessoas falarem, vai deixando, vai deixando e chega uma hora que fica incontrolável, né, então tem coisas que você tem que vir esclarecer e comentar e expressar sua opinião então hoje no Twitter, pra começar que eu nem costumo usar muito Twitter, tá galera, é justamente por isso né, porque no Twitter é todo mundo dono da razão, dono da verdade, né, todo mundo com uma certa prepotência querendo falar sobre tudo, né, então assim, aqui no YouTube eu posto os meus vídeos tem gente que concorda, tem gente que discorda, não é boa lá no Instagram, faço os meus posts, tem gente que concorda, tem gente que discorda, não é boa mas no Twitter é sempre essa carga negativa, né, de todo mundo querendo, né, dar respostinha, ser o irônico e tal então por isso que eu não uso muito Twitter, né, sempre, entre uma vez na semana no Twitter e quando eu vou entrar no Twitter eu preciso me preparar psicologicamente pra ver um monte de coisa ali que, enfim, e não que eu não aceite receber críticas, tá galera, pelo contrário, como eu falei aqui no canal lá na página, muitas vezes as pessoas estão criticando, estão, né, falando, discordando mas existem algumas coisas aí que a gente, né, às vezes precisa rebater no último vídeo aí, inclusive, né, que eu falei sobre o torcedor lá que foi fazer a manifestação dele lá contra os jogadores e tal, eu coloquei um título ali, um pouco chamativo, né, absurdo o que esse torcedor fez e obviamente algumas pessoas entenderam, outras não, né, não entenderam o que eu fui irônico, né porque algumas pessoas poderiam comentar que, ah, isso é um absurdo e tal então eu ironizei a fala dessas pessoas, né, então algumas pessoas entenderam outras pessoas me criticaram lá, absurdo nada e tal, mas faz parte, né, então voltem lá e assistam o vídeo mas hoje, né, eu me deparo em plena segunda-feira, ô meu Deus, depois de um vitória e confiança eu tenho que ainda segunda-feira abriu o Twitter, na verdade me mandaram, né, um print, né, da página que eu nem sei se eu cito ou não, sabe galera, porque assim, tem muitas páginas aí que botam a cara que vão, que se mostram, né, o perfil de quem é a pessoa mas tem umas páginas que nem isso, então é muito fácil se esconder atrás ali de uma página e você aí sair descascando em todo mundo, né, difícil é você vir aqui e botar sua cara e aparecer e ir pro estádio, né, sujeito a uma pessoa vir ali abordar e tudo mais então não sei nem se eu devo ou não devo citar nome, mas vamos lá, né, alguns amigos até falaram você vai dar palco pra maluco? Vamos dar palco pra maluco hoje aqui, hoje eu tô com toda a paciência pra dar palco pra maluco, então vai aparecer o print aí pra vocês, eu quero que vocês comentem aí também se vocês concordam ou discordam, mas ele criticou uma postagem que eu fiz sobre David, né, o grande craque David que não pode ser criticado, hein galera, não pode ser criticado, né, na qual eu falo nem lembro exatamente a frase mas é mais ou menos o seguinte, David, vai fazer um curso no Senai, né, porque os gols que você tá perdendo aí são inacreditáveis, então assim, uma crítica que pra mim é a crítica mais de boa que um jogador pode receber, né pra mim, e mandar fazer curso no Senai nunca foi, é, nunca foi ofensa, né, mas segunda página e joguei no Vitória, né, joguei no Vitória pra ele, isso aí está incentivando o ódio, incentivando torcedores a irem lá e mandar mensagem de ódio no Instagram de David e assim galera, não é que eu não aceito que tenha opinião contrária a minha não, tá, mas da forma que ele fez aí achei bem desrespeitoso assim, da parte dele, né, a postagem dele, vai estar aparecendo o print aí, eu não lembro de qual e assim, bicho, eu não encho o saco de página nenhuma, eu não encho o saco de página nenhuma no máximo, tem uma crítica ou outra, eu chego pra pessoa e falo, pô, irmão, isso aqui, não curti muito e tal né, mas não fico em Twitter e Instagram enchendo o saco de ninguém, pelo contrário, né, vou até deixar um vídeo aqui um card de um vídeo que eu fiz falando sobre as páginas do Vitória, o que que eu acho então eu tô sempre incentivando, né, teve um vlog também, acho que foi contra o Londrina que eu falei 3 minutos das páginas do Vitória incentivando e tal né, ah, esse vídeo, você se doeu? Me doí, claro que eu me doí, claro que eu me doí porque tô sempre aqui dando moral pras páginas, incentivando, né, poderia ser um um pau no cu soberbo, que, ah, não, tenho aqui um dos maiores canais do YouTube do Vitória sou conhecido na torcida e tal, foda-se essa página e pau no cu mas não, tô sempre incentivando o trabalho da galera, a galera sempre que vem me pedir lá no Instagram né, pra, porra, tô começando um trabalho, divulga e tal, tô sempre dando moral né, isso aí, outras páginas são prova disso, não tô inventando nada pra ninguém aqui então é lógico que eu me doí, né, de graça, de graça, né, poderia ter vindo falar comigo, pô irmão, ó, privado, pô irmão, gosto do seu trabalho, acompanho mas essa crítica que você fez a David, eu, porra, discordo, por isso isso e isso mas não, né, tem que dar ali o engajamento, tem que postar com a indiretinha, com a pampa da tumultuar, né, tumultuar, então já que é pra tumultuar, hoje também vou vou rebater aqui, porque já ouvi muita coisa aí deixando passar, mas essa aí eu não vou deixar não, né, pra, pra sorte e o azar, tô sem fazer nada hoje, então vou perder meu tempo, não tá aqui em Aracají, se curtindo, tá a piscina aqui embaixo, poderia tá lá curtindo, poderia tá na praia, dia de sol hoje aqui, mas não, tô aqui no YouTube rebatendo, joguei no Vitória, né, então vamos lá, né, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que assim, a página, o canal S-Vídeos é a página de um torcedor, né, não é institucional, não tem vínculo com Vitória, não é uma coisa que é informativa, não, é a página de um torcedor que vai ter sim desabafo, vai ter sim xingamento, vai ter sim revolta, vai ter sim opinião sobre jogador, sobre dirigente, sobre qualquer outra coisa que esteja relacionada à Vitória, sempre tentei ao máximo manter o respeito a todo mundo, porque eu sei que cada pessoa por trás ali de ter uma página, de ser jogador, de ser, enfim, um jornalista, por trás tem um cara que tem uma família, então sempre respeitei a todo mundo aí, pode ser que em um momento ou outro, em algum jogo ali, fiz uma crítica mais incisiva, mas é um dos objetivos também do canal, né, ser ali um porta-voz do torcedor, então muitas vezes a gente tá no estádio, a gente xinga, a gente, né, de uma maneira irracional, então sempre tentei trazer isso pro canal, então lógico que vai haver crítica, jogador, lógico que vai haver, seja da base, seja gringo, seja novo, seja velho, sempre vai haver, né, é o papel do torcedor, quando você tá no estádio, você tá lá na arquibancada, o cara perde um gol, você, opa, opa, irmão, ó, não critica o cara aí não, porque o cara pode se abalar, não, meu irmão, no estádio a gente, né, mete o pau e tá ali xingando, a gente não teve a oportunidade de fazer ainda isso com esse elenco, esse elenco não sabe o que é receber a crítica da torcida, né, ah, no máximo comentáriozinho, rede social, Instagram, direct, mas esse elenco não sabe o que é, né, ou muitas vezes, eu até discordo disso, mas esse elenco não sabe o que é, com cinco minutos de jogo, a torcida começar a te vaiar e você ir até o final do jogo ali vaiando, até o cara sair, né, já vi muitos jogadores que saíram abalados, né, não concordo com vaiar o cara desde o início do jogo, vaiar o cara durante o jogo, né, mas esse elenco não sabe o que é isso, então, né, minha página que foi construída com o meu trabalho, com o reconhecimento da galera, vai ter sim crítica a jogador, né, alguma hora pode ser que seja uma crítica um pouco mais incisiva, né, mas eu vou deixar aqui alguns trechos de um vídeo que eu fiz questão um dia atrás, da época que eu ainda criticava David de uma maneira com medida, né, de não, galera, veja só, o Vivete é novo, vamos com calma, sempre apoiei esse discurso aqui no canal de galera, pô, o cara tem potencial, mas realmente tá falhando, pode ser que ele melhore, né, maturidade e tal, mas chega uma hora, meu amigo, que fica insustentável defender o jogador, fica insustentável, eu sempre falei, velho, David é um cara que ele tem potencial, precisa treinar um pouco mais de finalização, mas pega o quanto de gols David já perdeu aí, nesse ano, e prejudicando a gente, gol de cara, né, não é gol que, pô, cara, gol de cara, né, eu vou pegar dois trechos aqui de alguns vídeos antigos, né, falando sobre David e falando sobre gols que David perdeu, né, eu lembrei de uns dois, tem mais, inclusive, tem mais, mas eu só lembrei desses dois, eu vou colocar pra vocês, pra vocês verem que em outro momento, né, tinha paciência, tinha, pô, a porra, esse não dá e tal, mas chega uma hora, meu amigo, que fica insustentável, e o jogador tem que receber sim essa crítica mais incisiva, incisiva, né, incisiva, porque falar que, é, falar que é pra fazer curso no Senai, não sei desde quando é essa ofensa toda aí que ele viu. Mentira, David, mentira, 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 não é possível isso, não é possível é isso, cabeçado no travessão, não tô crendo, bicho, não tô crendo, eu vou sentar aqui porque eu não tô crendo nisso, bicho, eu tava esperando os caras correr pra comemorar gol, que aqui, como eu assisti na internet, a imagem é meio, impossível isso, bicho, eu tava, eu tava sem saber se foi impedimento ou que os caras não correram, falei, caralho, sabe qual foi que parou a jogada? Não acredito isso, bicho, que jogadorzinho burro, viu? E também outras jogadas com o David, tomando a decisão errada ali, errando alguns passes, errando na saída de bola, mas ele que assim como participou aí do gol de Samuel, participando aí também do terceiro gol, o Alassi deu um belo passe ali, o Alassi saindo lá na frente jogando, achou David ali, que finalizou muito mal, muito fraco, se não resultasse em gol ia ficar muito puto com ele naquele lance, que finalizou muito fraco, saiu de cara com o goleiro ali, é pra você sentar a porra, e aí, ainda bem que Catatau tava esperto ali no rebote, e aí fez 3x1 vitória. Aí alguns comentários que eu vi também, né, na postagem dele, foi, ah, mas tem, né, tantos culpados aí, né, dessa situação do Vitória, por que você critica somente David? Eu critico o David porque naquela hora ali, naquele momento do jogo, foi o que eu achei pertinente criticar, né, e na minha página já critiquei diversos jogadores, já critiquei dirigente, é tudo que eu achar que deve ser criticado e elogiado também, minha página, né, não é só pra criticar não, né, se você for lá nesse vídeo no Instagram, você vai ver muitos posts enaltecendo jogador, né, então sempre tive essa mentalidade de quando tiver que criticar, meu amigo, a gente é torcedor, a gente vai criticar, a gente paga sócio, paga ingresso, compra camisa, né, aqui eu faço meu trabalho pra divulgar a marca do Vitória, pra incentivar, né, e tem o direito sim de criticar. Naquele momento eu achei que o jogador a ser criticado era o David, porque eu me lembrei de todos os gols que ele perdeu e prejudicou o Vitória, então naquele momento, naquele post eu vou criticar o David, já tive post lá criticando o Wesley, já tive post criticando o João Vitor, já tive post elogiando diversos outros jogadores, então assim, a galera gosta de pegar recorte, né, pegar o recorte, o cara só critica o David, vai olhar quantos vídeos aqui, quantos vlogs eu gravei assistindo o jogo e eu critiquei, Catatives, Samuel, né, Guilherme Rende, Gabriel Bispo, nem todo mundo acompanha o conteúdo e não tem obrigação mesmo, mas pelo menos procura saber alguma coisa aí antes de falar, né, antes de sair no Twitter querendo, né, pagar de o fodão, o militante, né, o sertão, então assiste alguns vídeos aí, antigos desse vídeo, desse ano, inclusive, né, análises pós-jogo, falando, pô, galera, o David realmente perdeu muito gol, tem que melhorar, e outra coisa que ele argumentou na postagem dele é que, ah, você como influenciador, você tem responsabilidade sobre o que você fala, sim, claro, tenho, né, que eu não vou sair incentivando, ah, bate no jogador, tomara que não sei quem morra, pelo contrário, tudo que eu falo aqui, né, eu penso duas vezes, pô, será que isso aqui vai incentivar alguma coisa, mas o torcedor do Vitória não precisa de post desse vídeo pra incentivar ele a odiar o jogador, não, meu amigo, né, basta ele assistir os jogos, basta o torcedor assistir o jogo que ele, por conta própria, ele já vai odiar o jogador, já vai querer xingar o jogador, né, você pega um coroa de 70 anos que senta ali na esquina do barradão, né, que nem faz ideia do que é ser vídeo, o cara tá lá destilando ódio pra David, não precisa de postagem minha pra odiar os jogadores do Vitória, não, né, sempre fui contra queimar o jogador da base, sempre tive muita paciência com o jogador da base, mas, como eu falei anteriormente, chega uma hora que fica insustentável, sempre fui contra aqui, incentivar a violência, teve até um protesto da Tui que eu fiz vídeo, falei, ó, eu sou contra chegar, realmente bater no jogador e tal, mas você ficar cara a cara, trocar uma ideia, apertar, pressionar, sou a favor, mas jamais, né, a favor da violência. Naquele episódio lá de Paulo Carneiro, que ele queria bater em Vinícius, né, falei, galera, eu sou contra a violência, independente de ser um jogador adversário, né, vou deixar o card aqui também, independente de ser jogador adversário, independente de odiar Vinícius, né, eu acho que se a gente é contra a violência, tem que ser em todos os âmbitos, e a galera, não, Vinícius, filha da puta mesmo, tem que apanhar, muita gente foi contra mim naquele vídeo, falei, galera, sou contra a violência, né, porque eu não posso apoiar a violência contra um jogador que eu não gosto, mas de repente, em um bavia, um torcedor do Bahia me bate, eu querer vir reprimir a violência, né, então sempre fui contra a violência aqui, sempre falei, galera, eu como influenciador, né, tenho que passar, principalmente para as crianças que estão aprendendo as coisas agora, o que é certo, o que é errado, muita criança me assiste e leva isso como referência, então assim, o cara vem querer falar que eu me incentivo, ódio, torcedor do Vitória não precisa de receber vídeos para sentir raiva dos jogadores, não, né, esse elenco medíocre do Vitória, basta o cara assistir o jogo, e digo mais, e digo mais, jogador do Vitória, desse elenco aí, né, seu David, os jogadores da base, não sabem o que é sofrer pressão no estádio, né, eu não sei se joguinho no Vitória frequenta o Barradão, até porque ele não se identifica lá no perfil dele, né, então não vou saber quem é, mas se ele frequentar o Barradão, faço questão de chegar, trocar uma ideia, pode vir falar comigo, a gente toma uma cerveja junto, né, isso aí não é ameaça de forma alguma, vou querer brigar com alguém no Barradão, mas a pessoa gosta de, né, na rede social falar e tal, vem trocar uma ideia pessoalmente, né, tomar uma cerveja junto, a gente troca ideia, né, tem outras páginas aí que eu já tive, já tive alguns atritos, me chamei para conversar, falei, e aí irmão, pá, não sei o que, eu sou brother dos caras, então assim, não sei se ele frequenta o Barradão, mas teve jogador já que foi criticado, meu amigo, com 5 minutos de jogo e vaiado até o final do jogo, né, jogador da base aí, o próprio David, o outro David, né, que hoje está no Fortaleza, foi muito criticado, né, na torcida da Vitória, desde que subiu da base em 2015, era muito criticado e soube passar por isso, né, soube evoluir, soube melhorar, foi, saiu do Vitória criticado e hoje joga bem aí no Fortaleza, não sei agora como é que está, mas lembro que na época de Rogério Senna estava destruindo tudo lá, então, esses jogadores de hoje não sabem o que é ter uma pressão no Barradão, sempre fui contravaliar o jogador durante o jogo, né, sempre falei aí desde o início do canal, eu gosto, tem até um vídeo que eu falei sobre isso, eu gosto de vaiar ou no intervalo ou no final do jogo, né, acho que no meio do jogo não muda nada, mas esses jogadores aí estão jogando nas mil maravilhas sem torcida, o cara erra um passe, não tem um... David perdesse esses gols aí, meu amigo, com o torcedor do Vitória no estádio, ele não ia ficar 5 minutos em campo, ele não ia ficar 5 minutos em campo, porque a torcida ia massacrar ele, né, ia massacrar ele, então, esse jogador de hoje, né, seu David está jogando no país das maravilhas sem torcida, né, agora quando voltar, que está aí contra o Brasil de Pelotas, que aí eles vão ver o que é pressão, né, aí eles vão ver que pressão não é ser vídeos falando para fazer curso no Senai não, meu amigo, aí vai ver o que é vai, o que é xingamento desde o início do jogo até o final, né, não concordo, mas respeito, né, diferente do joguinho no Vitória que não respeito aí minha crítica, David, eu respeito aí a opinião dos torcedores de Vitória de vaiar, você, cada um paga seu ingresso, vai fazer o que quiser aí no estádio, claro que dentro do âmbito do respeito da sociedade, né, de machismo, de racismo, de homofobia, e sempre tentei expressar a minha opinião dentro desses âmbitos, né, nunca falei aqui de algum jogador no sentido pessoal, me falaram, pô, o cara é um lixo, o cara é um nada, não sei o que, sempre criticando o jogador, né, que está ali para ser criticado, ganha bem, isso faz parte do trabalho, né, e aí outra questão que o jogo e na Vitória citou é, ah, porque o caso de Everton Ribeiro, né, ou Everton Felipe do esporte, que essa semana falou que, acho que entrou em depressão por causa de comentários e tal, repreendo totalmente, né, essas críticas de atacar, de não sei o que, de massacrar o cara ali no Instagram, mas infelizmente, infelizmente, é a realidade do jogador do Brasil hoje, ele vai passar por isso, né, aí o cara tem opção, ou ele desativa a rede social, meu amigo, ou então ele muda de profissão, porque não vai ser de um dia para o outro que vai mudar isso aí, a gente hoje está na pandemia, não está podendo ir ao estádio, xingar, criticar, cobrar dos jogadores, vai ser na rede social, infelizmente, né, infelizmente, não só na pandemia, né, em outros momentos a gente vê também essa crítica mais incisiva na rede social, mas infelizmente vai ser isso aí, não sou eu que vou mudar, né, infelizmente, nunca incentivei ninguém, não, galera, bora lá, pelo contrário, sempre achei isso bizarro, ridículo, o cara ficar indo na página do cara, você é um filho da puta, você perdeu o gol, que não sei o que, nunca fiz isso, né, nunca incentivei isso, mas infelizmente a realidade da torcida do Brasil hoje, né, no Brasil hoje, o cara vai receber crítica assim, aí, ô meu amigo, ou o cara muda de profissão, ou infelizmente tem que desativar a rede social. Bom, galera, para finalizar é isso, bicho, né, perdi aí 20 minutos do meu tempo, 20 minutos gravando, né, porque ainda tem edição, mas perdi aí esses 30 minutos do meu dia, eu podia estar curtindo aqui, mas para rebater, né, as críticas que eu acho que devem ser rebatidas, porque a galera é assim, né, a galera gosta de falar, gosta de falar, mas no momento que você rebate, se doeu, pego a, peguei a mesmo, peguei a mesmo, porque eu tô sempre incentivando aqui, né, as páginas da Vitória, do Moral, incentivo, falo, galera, tem que valorizar as páginas da Vitória, porque fazem um trabalho que nem era para estar fazendo com as circunstâncias aí desse time. Aí vem o outro lá, é CVStats, que eu também não conheço o dono, mas já falei aqui na página, porra, velho, não é um conteúdo que eu me identifico, né, de questão de estatística e tudo mais, mas dou valor aí, é CVStats, o outro lá que também sempre grava com o Léo, com o Paulo na lista, né, sempre tô incentivando a todos os, as páginas do Vitória, aí vem a CVStats fazer o seguinte comentário aqui na página dele, vou até pegar aqui, ó, não, porque a pior coisa que tem é o torcedor que tem mídia, usar o espaço dele pra criticar o jogador, pra difamar o jogador, e pelo contrário, pelo contrário, o nosso trabalho aqui, né, aqui e as outras páginas também, Léo lá no Canto Rubro Negro, né, Lázaro lá com a página dele, André Vitória, enfim, Irônicos do Barradão, se ficar puta pior, o nosso trabalho é sim cobrar os jogadores, é se a gente que é influenciador, se a gente que tem o espaço não cobrar, quem é que vai cobrar, né, e aí ele fala, ah, tem que criticar sim, mas de uma maneira respeitosa, desde quando? Falar pro cara fazer um curso no Senai, bicho, é desrespeitoso, né, você não vai me ver aqui desrespeitando família, difamando o cara de graça, né, mas David já passou da hora já, né, e aí o cara vem lá também, mesma coisa, poderia chegar no privado, pô irmão, ó, não curti lá, como algumas pessoas vieram, alguns seguidores vieram, falou, pô irmão, gosto do seu trabalho, mas essa postagem aí também não curti não, beleza, pô irmão, valeu, aí não, tem que postar lá, né, botar o print do Twitter no Instagram pra gerar comentário, e seu SCV Stats, a galera que comentou, concordando comigo, né, concordando comigo, falando, velho, não tem mais como defender o cara, não tem mais como defender jogador, sei que David não é um dos maiores culpados aí da situação do Vitória, mas é um que a gente vai pegar, vai criticar, né, no outro jogo vai ser Samuel, no outro jogo vai ser Wagner Lopes, sempre vai ser Paulo Carneiro, vai criticar também, né, vai criticar também quem votou em Paulo Carneiro, como é o meu caso, né, não me isento disso não, vou até fazer um vídeo próxima semana aí, se eu me arrependo ou não, os comentários que eu vejo aí, ah, você votou em Paulo Carneiro, agora tá reclamando, né, vou fazer também um vídeo sobre isso, né, não tem que poupar ninguém, então é isso, galera, desculpa aí o desabafo, vocês sabem que eu não gosto muito de, agora, de polêmica e tal, o canal aqui é com o intuito de, pô, trazer alegria pra galera, gravar o vlog descontraído, dar risada, gravar aí o desafio do travessão, gravar vídeo de meme, de brincadeira, de perguntas e respostas, né, de promessa, que eu fiz lá a promessa pra, pra se o Vitória não cair, o que é que eu vou fazer, mas infelizmente, né, infelizmente a gente tem que lidar com, com, com esse tipo de coisa, sei que não é uma, uma característica de grande parte da torcida, muita gente vem me mandar mensagem, concordando comigo, né, não preciso ficar mandando pra ninguém pra ir lá me defender, mas espontaneamente, muita gente foi lá me defender, porque concorda comigo, que é, é, é óbvio que a gente vai criticar o cara, mas enfim, né, vai chegar amanhã, talvez eu me arrependa de ter gravado esse vídeo e falar, caralho, fiz uma tempestade num copo d'água aqui, que era só eu não ter respondido o cara que esse assunto ia morrer, mas enfim, tá aí. Então é isso, amanhã tem jogo novamente, vou ver se eu gravo vlog aqui, então é isso aí, tamo junto.